Vira a cara, finge o que não vi, mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo, sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim, melhor não me procurar, porque eu morro de medo de te perdoar Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto, se ela vai ter medo eu volto Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto, se ela vai ter medo eu volto Ela não vale o real, mas eu adoro Não fale mais o meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece e some, se eu te ver de longe Vira a cara, finge o que não vi, mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo, sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim, melhor não me procurar, porque eu morro de medo de te perdoar Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto, se ela vai ter medo eu volto Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto, se ela vai ter medo eu volto Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto, se ela vai ter medo eu volto A cara não vale o real, mas eu adoro Embaixador falando de amor Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto, se ela vai ter medo eu volto Sem mil com quem quiser eu aposto, se ela vai ter medo eu volto Se ela vai ter medo eu volto Sem mil com quem quiser eu aposto, se ela vai ter medo eu volto Se eu ver mais um vídeo seu Certeza que a minha vida vai dar por um triz Me mata não, essa internet virou arma na sua mão Selfie de hoje, vai lá Levanta a mão aí pra selfie, vai Não tem selfie Te virou arma na sua mão Muito obrigado, gente Respeita o nosso fim, bebê! Música nova! Por favor, não deixa outra boca na minha frente, não Respeita o luto do meu coração Que ainda não te superou É que só de imaginar Nas preliminares do sofá Tirando ouro pra outro na hora H É melhor nem pensar É que eu não tô querendo Alô Brasília, respeita o nosso fim Não tô querendo E eu vou destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer Mais um pouquinho Respeita o nosso fim Galera do meu lado esquerdo Galera do meu lado esquerdo É que só de imaginar você Nas preliminares do sofá Você Pilando o olho pra outro na hora H É melhor nem pensar É que eu não tô querendo E deixa pelo menos o meu coração te esquecer Mais um pouquinho E o que? E o que? Não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração Respeita o nosso fim Ai, bebê! Alô, juri! Respeita o embaixador, bebê! Vem! É que eu não tô querendo É que eu não tô querendo De o que? Deixa pelo menos o meu coração te esquecer Mais um pouquinho Respeita o nosso fim Não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração Respeita o nosso fim Gente, vocês estão cantando as músicas novas todas Eu não tô acreditando nisso Geralmente vocês cantam a música que é de trabalho, né? A principal Vocês estão cantando o CD inteiro É que eu não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer Respeita o nosso fim É que eu não tô querendo É que eu não tô querendo Muito obrigado! Posso ser a cobaia Pra quando você Atenção para o FEMAS Solta a voz e canta Como é que eu não tô querendo Como é que é? Testa esse amor em mim E quando vou beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar, meu bem Antes de amar, meu bem Presta esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Eu aceito esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Vamos cantar para o FEMAS Vem! E aí? Pega sua toalha Pra quando você Alô, galera do FUDAM Faz o Zera Covaia Pra quando você Fizer seus planos E quando vou beijar alguém Presta esse beijo em mim Antes de amar, meu bem Presta esse amor em mim E quando vou beijar alguém Presta esse beijo em mim Presta esse beijo em mim Antes de amar, meu bem Presta esse amor em mim Me prenda, meu bem Me prenda, me abraça e não saia Eu aceito esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Tem branquedo espalhado pela casa toda E as paredes rabiscadas com giz de cera Mudou de tal maneira Mudou de tal maneira Nossa vida já não era a mesma A gente já não dorme mais a noite inteira Na mesa tem dois copos e uma mamadeira Mudou de tal maneira Nossa vida já não era a mesma Tem um pinguinho de gente correndo na sala Com um sorriso banguera Eu não quero mais nada E aí, São Paulo Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém E melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Tem um pinguinho de gente correndo na sala Com um sorriso banguera Com um sorriso banguera Eu não quero mais nada Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém E do lado a mulher maravilha Continua com o flash lá em cima Quem apagou levanta de novo Segura lá em cima bem forte Pra ficar bem bonito Ao vivo pelo nosso Instagram A partir de agora Estamos aqui em São Paulo No Garota VIP E essa vai pra todas as mulheres Presentes nesse evento Independente de ser maravilha Ou ainda não ser Solta a voz e canta bem forte É senhora Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém Que melhor ainda E do lado a mulher maravilha Sabe aquele amor que se multiplica Eu do lado a mulher maravilha Obrigado São Paulo Você estragou a música que eu mais gostava Mas não dá nada não Não dá nada não E graças a você nossa viagem foi cancelada Mas não dá nada não Mas não dá nada não Deixa o tempo curar Logo vai cicatrizar Não tem tempo ruim pra quem tem Uma mesa, cadeira e um copo no bar Deixa eu te mostrar Foi você que escolheu me trocar Esse seu lance vai durar bem menos Que a bateria do meu celular Ah, só vocês Você foi Você sabe Solta a voz, solta a voz Para o pé, mas Você sabe o que você faz Com esse oi sumida Guarda pra outra vida Guarda pra outra vida Você estragou a música que eu mais gostava Mas não dá nada não Não dá nada não E graças a você nossa viagem foi cancelada Mas não dá nada não Mas não dá nada não Deixa o tempo curar Logo vai cicatrizar Não tem tempo ruim pra quem tem Uma mesa, cadeira e um copo no bar Deixa eu te mostrar Foi você que escolheu me trocar Esse seu lance vai durar bem menos Que a bateria do meu celular Ah, ah, ah Você foi a melhor saída Saiu da minha vida Você sabe o que você faz Com esse oi sumida Você foi a melhor saída Saiu da minha vida Você sabe o que você faz Com esse oi sumida Você foi a melhor saída Saiu da minha vida Você sabe o que você faz Com esse oi sumida Saiu da minha vida Você sabe o que você faz Com esse oi sumida Guarda pra outra vida Guarda pra outra vida Você sabe o que você faz É sempre o mesmo Ela vai dar sorrisos durante o beijo Você vai gostar Vai planejar uma vida Deitada em seu peito Você vai acreditar Vai te amarrar de um jeito Vai usar o mesmo beijo que eu sou Pra te ganhar Pra se despedir Joga lá em cima Fora por um monte Eu tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados Explorando ela Bebendo esperando a rasteira E você vai ver na tela Fica tranquilo Eu tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três Bebendo esperando a rasteira E você vai levar na tela Fica tranquilo Que a quarta cadeira te espera Não adianta não, né? Não adianta se unir Seu papo já tá cheio aqui Tá vigiando outra boca Como fez com a minha Esfrio na bambina Já me deteceu Ele só tá te amando desse jeito Por quem ainda não te conhecia direito Vai ter o fim Mas o fim dessa história É sempre o meu Ela vai dar sorrisos durante o beijo Você não vai gostar Vai planejar uma vida Deitada em seu peito Você vai acreditar Vai te amagar de um jeito Vai usar o mesmo beijo Que o sol pra te ganhar Pra se despedir Eu tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela Bebendo esperando a rasteira Que cê vai levar até lá Fica tranquilo que aguarde a cadeira Bora mais uma vez e assim vai Eu tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela Bebendo esperando a rasteira Que cê vai levar até lá Fica tranquilo que aguarde a cadeira Te espera Não adianta não, hein? Não adianta se iludir Seu papo já tá cheio aqui pra te acudir E não adianta se iludir Seu papo já tá cheio aqui pra te acudir Foi bobo Imaturo demais Deixei escapar entre meus dedos Seu amor, nosso apartamento Futuro perfeito Se eu pudesse tentava de novo ter você aqui Quase novo Tentando encontrar o contato novo dela agora Eu sei que ela já tá em outra Eu sei que ela já tá em outra Eu sei que ela já tá em outra e vai embora Mas se existe consideração Eu sei que vai me ouvir Só vou pedir desculpa Só vou pedir desculpa O nosso pra sempre acabou e o novo amor Veio com tudo Meu ego pesou na balança Não vamos mais ficar juntos Porque eu estrago em tudo Vou ter que superar Suas fotos com ele viajando As amigas comentando Que são um belo casal Vou ter que superar O dia do casamento O dia do casamento Esperando que o tempo Aos poucos possa me curar Vou ter que superar Ah, 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 ah E a gente não vai mais voltar Não vai mais voltar Não vai mais voltar Eu vou ter que superar Ah, ah, ah E a gente não vai mais voltar Nem sempre é o caminho mais fácil, né? Mas às vezes é necessário Supera que é melhor Vamos, irmão Só vou pedir desculpa O nosso pra sempre acabou e o novo amor Veio com tudo Meu ego pesou na balança Não vamos mais ficar juntos Porque eu estrago em tudo Vou ter que superar Suas fotos com ele viajando E as amigas comentando Que são um belo casal E eu vou ter que superar O dia do casamento Esperando que o tempo Aos poucos possa me curar Vou ter que superar E as amigas comentando Que são um belo casal E eu vou ter que superar O dia do casamento Esperando que o tempo Aos poucos possa me curar Vou ter que superar Ah, 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 ah E a gente não vai mais Não vai mais Não vai mais voltar Vou ter que superar Vou ter que superar Ah, 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 ah E a gente não vai mais Não vai mais voltar Goiânia Goiânia, queria pedir um favor Pra vocês Joga a mãozinha lá em cima Geral, 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 geral Solta a voz Vou ter que superar Vou ter que superar Não vai mais Não vai mais voltar Não vai mais voltar Vou ter que superar Ah, 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 ah Vou ter que superar Vou ter que superar Esse show aqui de Goiânia Gente! Uh! Coisa boa Bonito demais Matheus Caô e Gustavo Lima Vamos sim Mais uma do novo DVD Tem moda pra tudo Eu já perdi Eu já perdi Muitos amigos Por causa de você Eu já perdi Foi muitas Dois de paga Abre mão da minha Melha fase Pra ficar grudado O quê? Apegado em você Se quer saber Se me arrependo Eu não Se troco Essa é nossa vida Troco não E longe de você É tudo mais ou menos Se eu ganhar o mundo Sem você Eu tô perdendo Que um beijo Você preza mais Aí! Muito mais Que um fim de semana Na rua de louco E que ninguém satisfaz Eu não vou A mágica que você faz Com o meu povo Daí! Que um beijo Você preza mais Muito mais Que um fim de semana Na rua de louco Rikini que satisfied Não faz Na mágica que você faz Com o meu povo Eu perdi tudo Mas ganhei em todo Aí! 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 Se quer saber se me arrependo, eu não Se trocou essa nossa vida, troco não E longe de você é tudo mais ou menos Se eu quero o mundo, sem você eu tô perdendo Que um beijo sempre é da máscara e muito mais Que um fim de semana tá no alto e louco E que ninguém se satisfaz Não faz o que você faz no meu corpo E eu vejo sempre a mais Muito mais que um fim de semana tá no alto e louco E que ninguém se satisfaz Não faz a mágica que você faz no meu corpo Eu dei de tudo, mas ganhei 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 Obrigado Vem assim ó Agora eu vou castigar vocês E caça, briga à toa Me adora, passa raiva, nunca vi Eu queria te entender Eu queria te entender e apurar Faz o que quer e o que não quer de mim Até com o assunto cadê você quer me provocar Quer me fazer ciúme de graça É, eu não soube educar É, eu não soube educar Mas ela faz o perigo E eu não soube educar Quando você for virar o olho Só pra castigar Hoje não soube educar No rumo do seu quarto Hoje eu ando a telha Quando você for virar um olho Eu vou só pra castigar E até o assunto nada a ver Você quer me provocar Quer me fazer ciúme de graça É, eu não sou de replicar Mas eu vou descontar Aquilo que você mais gosta Vocês, é vocês, vai, são vocês Eu vou só cantar Quando você for virar um olho Eu vou só pra castigar Hoje não sobra a cara Mas não vou ver minha cadeira No rumo do seu cadro Hoje eu ando a telha Quando você for virar um olho Eu vou parar Só pra castigar Eu não tô enxergando nada 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 Que vai fazer com ele o que você me fez Por favor, me escute logo de uma vez Meu amor é um mundo de ilusões Brincando com dois corações Vamos pra cima, Brasília! Vai, vai! E sai! E sai pra lá conhecer o amor bandido E me traiu com ele, quer sair ele consigo E vai perder ele também Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém Agora perdeu meu amor E vai perder ele também E o quê? Vai perder ele também O teto do Gustavo Lima Não vai ser dessa vez Que vai fazer com ele o que você me fez Por favor, me escute logo de uma vez Meu amor é um mundo de ilusões Brincando com dois corações Galera do meu lado esquerdo, mão pra cima Vai, vai! E sai pra lá conhecer o amor bandido E me traiu com ele, quer trair ele Você não sabe dar valor E vai perder ele também Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém E vai, vai! E vai perder ele também E vai perder ele também Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém Joga a mão pra cima, todo mundo a mãozinha pra cima aqui, ó De um lado pro outro, de um lado, assim vai Será que dentro do seu peito não tem coração? E me, e me traiu, tira o pé do chão Uou, uou, você não sabe dar valor Uou, uou Vem! Uou, 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 uou Agora perdeu meu amor, uou, uou E vai perder ele também Não deu certo comigo Não dá certo com ninguém Eu também tô vendo Pois é Basta só um minuto com seu celular E procurar Jamais nem foi preciso procurar Ela confirmou que vai te esperar O mesmo lugar Continuar Cuidando do futuro Trabalhando duro Aproveita pra economizar Atenção para o febo Simbora da Sabe! Eu vou vender a casa Estourar o seu cartão Vou pôr seu domino, será Quando menos esperar vai tá largado Negativado Sem um tostão furado Eu vou vender a casa Estourar o seu cartão Aí eu quero ver O preço que esse chip vai valer E se ela vai dar certo Vem! Vamos dançar Pois é Basta só um minuto com seu celular E procurar Jamais nem foi preciso procurar Ela confirmou que vai te esperar No mesmo lugar Continuar Cuidando do futuro Trabalhando duro Trabalhando duro Aproveita pra economizar Você vai mesmo precisar E aí? Eu vou vender a casa Estourar o seu cartão Quando menos esperar vai tá largado Negativado Sem um tostão Senta a mão! Eu vou vender a casa Estourar o seu cartão Quando menos esperar vai tá largado Aí eu quero ver O preço que esse chip vai valer E se ela vai dar certo Eu vou vender a casa Estourar o seu cartão Quando menos esperar vai tá largado Negativado Sem um tostão furado Eu vou vender a casa Estourar o seu cartão Quando menos esperar vai tá largado Aí eu quero ver O preço que esse chip vai valer E se ela vai dar certo Se ela vai dar certo Pra você E tá doendo essa insegurança Eu tô perdendo a minha esperança De ter você de novo Será que já tem outro Te dando tudo aquilo que eu deixei Volta aí E ontem era eu E ontem era eu Com quem você ia casar E pelo amor de Deus Não coloca outro em meu lugar Por tudo que vivemos E ontem era eu Quem te abraçava pra sonhar E ontem era eu Com quem você ia ficar E pelo amor de Deus Não coloca outro em meu lugar Com tudo que vivemos Fala que vai me perdoar Fala que vai me perdoar Se quem ainda me perdoar E no começo eu entendia Mas era só que eu não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar E nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade doce eu te amo E aí? É uma cirumeira Atrás da outra Tá bom que eu aceitei Por um instante A verdade é que amante Não quer ser amante É uma cirumeira Atrás da outra É que divide seu corpo E a sua boca Tá bom que eu aceitei Por um instante A verdade é que amante Não quer ser amante É uma cirumeira Atrás da outra Vem! Arrocha! E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Que não tinha lugar Que não tinha lugar E nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade doce eu te amo E aí? É uma cirumeira É uma cirumeira Atrás da outra É que divide seu corpo E a sua boca Tá bom que eu aceitei Por um instante A verdade é que amante Não quer ser amante É uma cirumeira Atrás da outra É que divide seu corpo E a sua boca Tá bom que eu aceitei Por um instante A verdade é que amante Não quer ser amante É uma cirumeira Atrás da outra Como é que é? É que divide... Vai! A verdade é que amante Não quer ser amante É uma cirumeira Atrás da outra E eu tava tão zego Quando eu decidi Pedir a sua mão Foi a maior besteira Que eu fiz Inocente eu fui Não sabia o que Salva por vir Por mais de cinco mil reais Foi o que eu gastei Nesse par de alianças Eu me dividei Passelei a palhaçada Toda no cartão E agora eu tô Guardando o eco Quer ver como é que Todo mundo concorda comigo? Vou derreter essa aliança Vou tomar tudo de cachaça Ameniza essa dor Se aceitar ouro no boteco É pra lá que eu vou Vou derreter essa aliança Vou tomar tudo de cachaça Pra ver se passa E ameniza essa dor Eu vou fazer um voluntão Dono do boteco Já que eu não tenho mais amor Vai sofrer pra lá E eu tava tão cego Quando eu decidi Pedir a sua mão Foi a maior besteira que eu fiz Inocente eu fui Mas sabia o que estava por vir A história foi assim Por mais de cinco mil reais Foi o que eu gastei Nesse par de alianças Eu gastei Passelei a palhaçada Toda no cartão E agora eu tô Propagando é com a solidão Vou derreter essa aliança Vou tomar tudo de cachaça Ameniza essa dor Se aceitar ouro no boteco É pra lá que eu vou Vou derreter essa aliança Vou tomar tudo de cachaça Pra ver se passa E ameniza essa dor Eu vou fazer o mundo Com o dono do boteco Já que eu não tenho mais amor Vou derreter essa aliança Vou derreter essa aliança Vou tomar tudo de cachaça Pra ver se passa E ameniza essa dor Se aceitar ouro no boteco É pra lá que eu vou Vou derreter essa aliança Vou tomar tudo de cachaça Pra ver se passa E ameniza essa dor Eu vou fazer o mundo Com o dono do boteco Já que eu não tenho mais amor Já que eu não tenho mais amor Eu não tô me reconhecendo Já esqueci o caminho de casa E não uso minha cama faz tempo Eu tripliquei o tanto que eu tô bebendo Chorando em qualquer ombro Sem beijar nenhuma boca Tanto fora pra te ver entrando Na minha vida um moro ou outro Tanto no estado que eu não queria Eu não sabia Falta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mando Eu tô solteiro e o coração Tá me adorando Estados que eu não queria Eu não sabia Falta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mando Se eu tô solteiro E o coração tá namorando Eu não tô nem me reconhecendo Já esqueci o caminho de casa E não uso minha cama faz tempo Eu tripliquei o tanto que eu tô bebendo Sem beijar nenhuma boca Tanto fora pra te ver entrando Na minha vida um moro ou outro Tanto no estado que eu não queria Eu não sabia Falta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mando Eu tô solteiro e o coração Tá me adorando Estados que eu não queria Eu não sabia Eu não sabia Falta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mando Estados que eu não queria Pois amor E tem algo nesse seu jeito Que eu não sei como lidar Dá uma vontade louca De beijar sua boca E nunca mais parar Eu não sei o que é direito Só você pra me explicar Seu abraço veste tão bem Que dá até vontade Eu quero ouvir vocês No esconderijo Pra não ter perigo De alguém te roubar Achei uns pedacinhos de mim Em você Exatamente os que faltavam Pra me preencher Pra me preencher Escreveu amor A mão Em todo meu corpo Mas isso pra gente Ainda é pouco Simbora balançar Para o problema Escreveu amor A mão Em todo meu corpo Mas isso pra gente Ainda é pouco Impossível não querer de novo Vai! Chora, Caetê! Ei, 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 ei E aí? Tem algo nesse seu jeito Que eu não sei como lidar Dá uma vontade louca De beijar sua boca E nunca mais parar Eu não sei o que é direito Só você pra me explicar Seu abraço veste tão bem Que dá até vontade Eu quero ouvir Quero ter perigo De alguém te roubar Achei uns pedacinhos de mim Em você Exatamente os que faltavam Pra me preencher Pra me preencher Escreveu amor A mão Em todo meu corpo Mas isso pra gente Ainda é pouco É pouco Impossível não querer de novo E aí? Escreveu amor A mão Em todo meu corpo Mas isso pra gente Ainda é pouco Impossível não querer de novo Escreveu amor Que eu tenho seu amor Mas eu vejo você esgravar Feito areia entre meus dedos Feito água na peneira Tudo que eu faço não tem jeito Pra te ver presa nesse peito Sem ponteira E você aí Marcando bobeira Você tem um quarto No meu coração O chuí de dever Tá querendo mais o quê? Você tem um quarto No meu coração A mão pra dar e beber Tá querendo mais o quê? É me enlouquecer Quanto mais eu venço Alô Amanda Quanto mais eu vejo você esgravar Feito areia entre meus dedos Feito água na peneira Tudo que eu faço não tem jeito Pra te ver presa nesse peito Sem ponteira E você aí Marcando bobeira Assim ó Você tem um quarto No meu coração É o chuí de dever Tá querendo mais o quê? Você tem um quarto No meu coração A mão pra dar e beber Tá querendo mais o quê? Tá querendo mais o quê? É viver e não quer dizer Vem, vem, vem Música Alô galera ligado no Multishow Vamo junto Brasília Vem, vem Doente, saudade, de alta pra viver Por conta das horas, são dois dias, sente-me Chato pra entender que você me faz falta E pra chegar até você, eu já decorei São cinco KM, sete sinais, vinte esquinas, dois hospitais Sete andares, são duas portas, todo o seu quarto Agora, agora, agora Vem, 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 vem Desliga esse abajur, o bichão não precisa de luz Ação, bondade e a sustência, aonde esforço O filme é só pra numa desculpa O filme é só pra numa desculpa Desliga esse abajur, o bichão não precisa de luz Ação, bondade e a sustência, a história é sua O filme é só pra numa desculpa A gente faz a volta e continua E pra chegar até você, eu já decorei São cinco KM, sete sinais, vinte esquinas, dois hospitais Sete analisando as portas, todo o seu quarto Agora, agora, agora A hora, agora Que diga esse abajur, o bichão não precisa de luz Ação, bondade e a sustência, aonde esforço O filme é só pra numa desculpa 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 E pra chegar esse abajur, o bichão não precisa de luz Ação, bondade e a sustência, a história é sua O filme é só pra numa desculpa A gente faz a volta e continua Quero agradecer também, parabenizar o trabalho de toda a galera da Multishow transmitindo aqui ao vivo Tudo, o Brasil inteiro nos assistindo agora Será que a gente pode fazer o refrão dessa música mais uma vez, juntos com vocês? Quem tiver escondido, esconde aí Quem vê escondido vai aparecer pro Brasil inteiro Exatamente Toma sua voz Vem Brasília assim com a gente, ó Dizem que é esse abajur que o show não precisa de luz O filme é só pra arrumar a desculpa Desliga esse abajur que o show não precisa de luz O filme é só pra arrumar a desculpa A gente faz a volta e continua Valeu Brasília! Todo mundo tem Você tem, você tem, você tem, tem Você também tem, eu sei Aquela pessoa Não adianta negar Nega não Que tem paz e Carta branca na sua vida Pra ir e voltar Quando quiser Nunca vai deixar De ser o que é Quero ouvir vocês Mais alto, mais alto Mais alto, mais alto Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa Que te faz esquecer Toda na sua Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa Não adianta negar Não precisa dia e nem hora Pra chegar na ponta livre O meu coração O meu coração já tem Seu nome Diz 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 Vai deixar de ser o que quer Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa que te faz esquecer Todas as outras Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa não precisa De alguém a hora pra chegar na pontaria O meu coração já tem seu nome Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa que te faz esquecer Todas as outras Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa não precisa De alguém a hora pra chegar na pontaria O meu coração já tem seu nome Pode entrar Pode entrar, pode entrar, pode entrar E sem diga e joriano Alô Multishow Então tá, fica combinado Só mais essa noite vai acontecer Depois cada um pra um lado Você me esquece e eu esqueço você A gente promete, mas O coração nunca deixa cumprir O beijo é bom e o abraço não deixa fugir E a história será de novo final Eu quero um brilho geral E longe do outro Diz! O coração pede socorro E a boca pede todos A noite passada A gente não se assume não Mas também não se larga não Um dia na paz no outro E longe do outro O coração pede socorro E a boca pede todos Na noite passada A gente não se assume não Mas também não se larga não Um dia na paz no outro Não tem parece piada Só tem o que está de nós Só tem o que está de nós Mas o coração pede não Mas o coração nunca deixa cumprir E o que está de nós O beijo é bom e o abraço não deixa fugir E a boca pede não E a boca pede o nosso E a boca pede o nosso O que está de nós A gente não se assume não Mas também não se larga não Um dia na paz no outro Não tem parece piada Só tem o que está de nós Só tem o que está de nós E não se lembrar em um vício bandido E vai te arrancar tudo Te deixa perdido Com ressentimentos Em um ciclo vicioso De briga, desfechos E reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida Do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti esse filme Que sempre termina Com choro e gemido Sinto muito Mas esse clichê repetido Não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder, você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta Somos ano e fogo Em parte combinamos, sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo Bagunça na calma Deixando o indeciso Sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo Menos de nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder, você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta Somos ano e fogo Em parte combinamos, sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo Bagunça na calma Deixando o indeciso Sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo Menos de nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sacode tudo Bagunça minha calma Deixando o indeciso Sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo Menos de nos deixar agora Hoje é a sexta mais estranha da minha vida Já passou das oito e eu nem tô quem bebi Eu montei de celular Pro passado não me achar Da balada tirei meu nome da minha vida Eu achei sem procurar Disse em só de provar Pro coração dentro Nenhuma plaquinha que dizia Quem pegou, pegou, pegou Não pega mais Quem beijou, beijou, beijou Não deixa mais Tem um amor de balada Virando o amor da minha vida Quem diria Quem pegou, pegou, pegou Não pega mais Quem beijou, beijou, beijou Não deixa mais Tem um amor de balada Virando o amor da minha vida Quem diria Eu beijaria a mesma boca Todo dia Eu montei de celular Pro passado não me achar Da balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar Disse em só de provar Pro coração dentro Nenhuma plaquinha que dizia Quem pegou, pegou, pegou Não pega mais Quem beijou, beijou, beijou Não deixa mais Tem um amor de balada Virando o amor da minha vida Quem diria Quem pegou, pegou, pegou Não pega mais Quem beijou, beijou, beijou Não deixa mais Tem um amor de balada Virando o amor da minha vida Quem diria Que eu beijaria a mesma boca Todo dia Tem um amor de balada Virando o amor da minha vida Quem diria Que eu beijaria a mesma boca Todo dia